E aí, galerinha! Olha o barulho que vem aqui! Espera! Espera, espera, espera! E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Começando mais um daily vlog! Olha quem que tá aqui! Hoje, como minha guia, novamente... Sorry! O que você está falando aqui? E aí, Gai-do-yan! E aí, Saori Gai-do-yan! E aí, como que é que eu estou aqui? E aí, hoje eu estou aqui! Hoje eu vou lá! E aí, Saori é um bom lugar! E aí, eu vou lá! 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 Vamos lá! E aí, eu vou lá! Olha esse trem aqui! Todo decoradinho aqui! De ninja! Que da hora isso aqui! Olha que da hora! Vamos chegar mais perto aqui, ó! Shinobi Train! Vamos tomar um café da manhã então! Já que a gente chegou aqui! E olha o que temos aqui! Olha que gostoso! Vamos entrar aqui! Aqui é tudo pão! É tipo uma padaria! Vamos entrar aqui! Tapioca! Tapioca! Olha que tempo lindo, galera! O céu azulzinho ali! E agora a gente precisa andar 15 minutos até o lugar! Vamos andar! Dava para ir de ônibus! Mas como o tempo está bonito, vamos ir andando, né? Que assim a gente vai fazendo uma caminhadinha! Ao mesmo tempo, vai respirando esse ar fresco de natureza! Vamos entrar aqui! Vamos entrar aqui! Tem que pagar 1.500 por pessoa! Para poder estar entrando ali! 1.500 por pessoa! 1.500 por pessoa! 1.500 por pessoa! Esse aqui é o ingresso para entrar ali! Vamos ver o que tem lá dentro, né? Aqui? O que é esse lugar? Daigoji! Daigoji! Pra quem quiser vir pra Kioto! Daigoji! Né? Né? Não, não. Então galera, essa beleza de outono aqui no Japão que atrai muitos turistas ali, no fundo ali. E eu adoro essa natureza, né? Como vocês sabem, eu curto bastante natureza, bastante montanha. Eu acho que eu sou do mato mesmo. Mas vamos ali, mais pra baixo. Estamos esperando só a Saori ali juntar um carimbo, uma pintura que ela gosta de juntar. E a gente vai lá, continuar vendo esse parque maravilhoso aqui. Música Aqui e ali embaixo já passou um pouco do ponto, né? Das árvores vermelhinhas. Mas tá bonito, tá bem bonito. E aqui não tá tão frio, né? Porque onde eu moro é mais frio do que aqui em Kyoto. Só que tá bonito, né? Essa beleza do Japão, essa natureza, né? Porque eu gosto muito de natureza. Como eu disse, eu sou do mato. Então temos que vir ver a natureza, né? Música Música Que da hora! Música Essa é o portal que fala. Bem assim, chicoteira. Deve ser a entrada da minha futura casa ali, cheia de ouro. Pra combinar com o meu cabelo. Vamos entrar aqui. Só que aqui tem que tirar o sapato pra entrar. Você deixa o sapato aqui e vamos entrar lá dentro. Aqui ó, é tudo tatame. Por isso que tem que tirar o sapato. E é tudo pintado. As portas. Ó, o monte fujo aqui. Ó, o monte fujo. O barulho que faz quando eu ando aqui. Parece que vai quebrar tudo. Tudo original. E aqui temos o jardim. Desse lugar que a gente tá aqui. Aqui desse outro lado aqui, da parte da casa, não pode filmar nem tirar foto. Mas eu vou filmar aqui pra vocês, do lado de fora, daqui então, né? Nem dá pra ir pra lá porque eu tô descalço. Mas olha que da hora. Bonito, né? Ó, vocês verem as portas. Parece que são todas originais também. Tudo. E os tatame, né? O portal que eu mostrei agora há pouco ali de ouro. Que eu falei que era a porta da minha casa. A gente tá dentro da casa agora. E é assim, né galera? Essa casa aqui gigantesca. Se eu morasse aqui eu ia ter medo. Porque é tudo aberto. Tudo cheio de jardim. A noite aqui deve ser um maior medo de fantasma, né? Acho que deve sair uns samurais aqui andando à noite. Agora vamos sair aqui. Calça ao sapato. Olha a mãe ali, veio de bota. Tá penando pra calça ao sapato. E a gente sair aqui. E não tem perigo de você sair. Não tá seu sapato aqui. Seu sapato sempre vai tá aqui. Ninguém vai pegar seu sapato. Então bota a minha bota aqui também. Opa! E vamos pra outro lugar. E aqui você paga 1.500 ienes pra você conhecer esse lugar. Acho que pra manter, né? Tudo conservadinho, tudo bonitinho. Então quem vier pra Kyoto vem aqui no Daigo... Daigo... Daigo-ji? 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 Daigo-ji, sorry. Koko. Daigo-ji. É um ponto legalzinho pra você conhecer as casas tradicionais japonesas. As árvores vermelhinhas do outono. Bem legal. Aqui acontece a iluminação à noite também. Só que a gente vai pra outro lugar. Então não vamos ficar pra iluminação aqui. Não tem? Não tem? Então vamos comer... Oxe, esse meu cabelo que tá muito estranho aqui. Vamos comer... Vamos comer agora. Então vamos almoçar, que agora são uma hora. E vamos almoçar então no lugar que a Saori quer levar a gente no restaurante. Que aqui pertinho, tudo aqui você vai andando, galera. Se você conhece, por isso que eu gosto de vir com a Saori aqui. Porque como ela conhece aqui outro, então você não precisa ficar perdendo tempo procurando os lugares pra ir e tal. A gente vai andando, não precisa nem subir, pegar ônibus, nada. E daí é mais rápido, né? Vamos almoçar aqui, ó. Nesse lugar que é café. Só que tem comida aqui também. Então vamos entrar aqui. A gente ia almoçar naquele café lá. Só que a gente desistiu, porque a gente entrou lá e só tinha karé. E a mãe não quer comer karé. Então a gente tá voltando pra estação. Vamos procurar alguma coisa pra comer por lá, né? E depois ir pro outro lugar. Saori tá entendendo que quando você espirra em português a gente fala saúde, né? Só que ela tá falando que... Chamoude. Chamoude. Chamoude é uma colher assim que você usa pra pegar o arroz aqui no Japão, né? Daí depois a gente falou assim que depois que falar isso você tem que falar amém, né? Nisso ela... Entendeu? Lá amém. Mais é, viu? Mais é, viu? Mais é, viu? Tchau, tchau, tchau.